Olá pessoal, tudo bem? Terminamos agora a colocação de dois balões intragástricos por endoscopia duas pacientes muito queridas que vierem em busca de uma vida melhor, mais saudável com o emagrecimento eu tenho recebido várias perguntas com relação ao balão então assim, quais são as questões? O balão ele não é um método cirúrgico ele não tem corte, não tem cicatriz, é um procedimento colocado por endoscopia e retirado por endoscopia tem balões de seis meses e balão de um ano cada paciente a gente conversa no consultório, avalia os objetivos, enfim e decide qual balão vai colocar outra pergunta frequente que inclusive aconteceu hoje a gente colocou o balão numa paciente que já tinha colocado ou seja, o balão dá para colocar mais de uma vez essa paciente colocou o balão, perdeu cerca de 24 quilos um excelente resultado e aí depois engravidou, ganhou peso com a gravidez e nos procurou para colocar o balão de novo porque o peso que ela ficou pós gravidez era o mesmo peso que ela tinha antes de colocar a primeira vez o balão então ela colocou o balão hoje de novo para perder peso então quem coloca o balão uma vez pode colocar mais vezes se assim for indicado, se assim for necessário pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica tanto sleeve como bypass não podem colocar o balão tá? Isso é outra pergunta que eu tenho recebido por que não? Porque não tem área do estômago suficiente para colocar o balão então quem fez a bariátrica na verdade se reganhou o peso se voltou a ficar o peso tem que avaliar o motivo porque o que eu sempre digo para vocês nenhum procedimento faz milagre nem a cirurgia nem o balão se o paciente perdeu o peso com a bariátrica e depois ganhou de novo peraí, vamos avaliar existem alguns métodos algumas coisas que podem ser feitas nesses pacientes porém o balão não certo? qualquer dúvida ainda relacionado ao balão por endoscopia pessoal, me pergunta que eu respondo para vocês um grande abraço a todos